É possível chorar por alguma animação, algum desenho animado, você que é aí cavalo velho, você já chorou aí, já assim que eu sei, eu já jorei, você já chorou, você já chorou, então você já tem desenho animado, tem anime que realmente toca você e faz você pensar geral, é assim 2020 Japão Submetto, será que vale a pena assistir? Fica aí que eu venho já! Olá, olá, olá meu povo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Vale dos Nerds, me chamo Rick Avlis e obrigado por estarem aqui e vamos falar de 2020 Japão Submetto, não tem spoiler, não se preocupe, é só uma indicação com uma base bacana para que você já possa ir lá com toda certeza assistir esse anime que é profundo, é tenso. É divertido, coisas que só os japoneses conseguem fazer, é uma delícia. Então antes que eu possa prosseguir aqui com algumas informações, já deixa já o teu joinha, se inscreve também aqui que isso me ajuda muito a trazer muito mais conteúdo para você e ativa o sininho, apesar de algumas falhas do YouTube não conseguir alertar as pessoas, mas eu vou lá assim mesmo e compartilho e se chegar para você, você já vem aqui correndo. O anime é uma adaptação de um livro de 1973 por Sakyukomatsu e a adaptação para a Netflix do anime foi dirigido por Masaki Yuasa. A história gira em torno de uma família feliz, tranquila e tradicional do Japão, a mãe Mari, o pai Koshiro, a filha mais velha Ayumu e o filho mais jovenzinho Go, que inclusive é maravilhoso esse personagem, ele sempre fala inglês, ele gosta de falar, ele mistura as pronúncias dele. Oh, shit, oh my god, oh my god, dad. história, porque ela é o coração, ela é a mais sensível da família, então ela é aquela lina romântica onde a serela começa realmente a ser jogada pra ela, todas as emoções e tudo que acontece ao redor então a serela já começa toda redondinha, já no primeiro episódio, não demora muito começar já a situação do terremoto então ele já começa já com aquela historinha bacana, onde você já se envolve com a família e daí acontece aquele ritmo quente da série, onde você vai se envolvendo a cada episódio são 10 episódios, então que dá vontade de você ter 20 episódios pra você assistir, sabe? então quando começa já o terremoto, então já começa toda uma estrutura de montagem dos personagens você já consegue já se envolver com cada um da família e assim vai se acrescentando outros personagens é muito incrível a narrativa de que você precisa se envolver com a família e é incrível ao mesmo tempo como oscila as suas emoções ele tem momentos que ele pega, ele te dá aquela atenção, aquela agonia, aquela situação toda e você se prende aquilo, você se arrepia, mas ao mesmo tempo, uma próxima cena ela é mais divertida, ela é bem estilo japonês de ser, né? mais divertida, cheia de comédia, enfim então sempre intercalada, então você sente a emoção e no próximo episódio você sorri não, no outro episódio você já sabe que vai se agoniar no próximo episódio, entendeu? então fica bem oscilante isso aí isso aí eu achei bom e ruim porque eu queria que ele ficasse realmente ou constante, né? ou talvez uma parte da série ficasse divertida mas você já fica meio que decorativo de que aquele momento ruim que tá acontecendo logo após vai vir algo divertido depois do algo divertido vai vir algo ruim então é bem decorativo então você fica, ah, então a próxima vez vai ser isso mais ou menos isso então já nessa saga onde a família já consegue cair em campo pra poder achar um lugar seguro e é introduzido outros personagens eles conseguem conhecer outros personagens que vão contando a história entre eles e que incrível que pareça cada um deles que entram na família é por algum propósito que eles entram casualmente as perdas que a família vai tendo no decorrer da série é o que é o mais interessante onde você se prende a personagens e de repente acha que ele vai morrer ou não e que algumas perdas elas são necessárias pra que possa servir de alicerce pra salvação de algum outro personagem centrais como, por exemplo, a Ayumu e o Go e pra completar o que te deixa um pouco mais angustiado a Ayumu, ela narra sempre desde o comecinho a casa perfeita, o seu lar e isso é muito interessante porque o tempo todo na série isso ela vai retratando e aquilo te leva a um sentimento meio que agoniante de tipo, como ela queria tanto aquilo e durante a série ela tá perdendo tudo aquilo ele não tem mais nada o que te prende necessariamente a cada episódio é um cliffhanger que tem na série que te deixa realmente preso a ela ou seja, a cada final de episódio ele te leva literalmente ao próximo ou seja, ele termina daquela forma e ele realmente começa o próximo episódio daquele ali então você, a cada episódio você tá ali tensou querendo saber o que vai acontecer no próximo então por isso que eu maratonei ele o dia todo geralmente Japão Submerso não é um anime pra crianças mesmo então não assista com crianças porque realmente é uma classificação adulta ele retrata momentos atuais do nosso momento ou seja, fala muito de xenofobia tem preconceito tem tentativa de estupro então é bem pesadinho mesmo então se tiver crianças e sobrinhos não assistam com eles por favor, que isso vai traumatizar e já pra poder amarrar já tudo isso a série vai terminando com aquela sensação de dever cumprido ela te dá realmente uma lição de vida traz uma mensagem muito bacana sobre os dias atuais agora então é muito ruim falar assim spoiler porque você quer rasgar tudo e não pode é do céu e a gente consegue finalmente terminar a série de uma forma assim tipo satisfeito e claro cara lavada gente prepara um lencinho assim quem não for tão sensível quanto eu porque eu sou uma pessoa muito sensível então eu vou chorar bem se eu choro se eu quero chutar de novo eu vou chorar de novo eu choro gente juro mas é isso aí assim então é isso aí gente então corre lá pra Netflix coloca lá em seu favorito maratona depois tá chegando aí o final de semana então ó arrasa aí tá bom? então deixa aqui o de já o teu joinha se inscreve de novo aí se não se inscreveu se inscreveu lá na frente esquece o que eu falei então muito obrigado e essa foi minha indicação espero que vocês tenham gostado é um anime muito, muito, muito bom e me digam aí o que vocês acharam tá bom? escreve aí o que vocês sentiram conseguiram indicar pra alguém ah né isso tudo na minha é fala mesmo um grande beijo e até a próxima fui tchau tchau